Música Você já sabe, ou já deve ter ouvido falar muito, com certeza, em insuficiência cardíaca, mas você sabe exatamente o que é e quais são os sintomas e o tratamento para esse problema, quem vai contar um pouquinho para a gente é a Ana Camarosano, que é médica cardiologista. Tudo bem, Ana? Bem-vinda aqui no estúdio mais uma vez. Doutora Ana, o que é a insuficiência cardíaca? Porque existem muitos, digamos assim, nomes para vários problemas de coração e muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Sim, a insuficiência cardíaca na realidade não é uma parada cardíaca, a forma clássica e a forma mais comum de insuficiência cardíaca, que é a insuficiência cardíaca diastólica, ela é definida como a incapacidade do coração bombear o sangue de modo suficiente para atender os órgãos e as células. Então, ela é basicamente definida dessa forma, uma insuficiência de ter um bombeamento adequado do sangue para suprir os órgãos. Correto. E quais são os sintomas mais comuns? Porque as pessoas possam ter uma noção do que é uma insuficiência cardíaca, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que estão tendo realmente um infarto ou algum problema um pouco mais sério. E às vezes não é tudo isso. É, o sintoma mais comum é o cansaço. Então, a falta de ar, o cansaço é o marcador mais clássico da insuficiência cardíaca. Algumas pessoas também podem ter um pouquinho de desconforto no peito, inchaço também, principalmente quando o lado direito do coração é afetado. Então, aquele inchaço de pernas é muito comum. E o que fica mais clássico mesmo é essa falta de ar. Quando faz pequenos esforços, a pessoa já se cansa ou mesmo em repouso ela se sente muito cansada. Certo. Agora, é a idade, né? A gente sempre imagina que um problema cardíaco como esse, ou uma insuficiência como essa, vai acometer as pessoas com mais idade. E isso é regra? Ou normalmente isso acontece com pessoas mais jovens também? Não, acontece com pessoas mais jovens também. O que acontece é que a prevalência da insuficiência cardíaca, ela aumenta com a idade. Então, a partir de 65 anos, você tem um grande percentual de pessoas com insuficiência cardíaca. Por que isso? Primeiro que as pessoas hoje vivem mais, né? E com o avanço da medicina, tratando melhor o infarto, a hipertensão, tá? E as cardiopatias, de um modo geral, permite que essas pessoas, elas tenham sofrido já um problema cardíaco, que as principais causas de insuficiência cardíaca é a doença coronariana, né? Geralmente o infarto e a hipertensão arterial. Tem outras, arritmias, doenças das válvulas do coração, mas essas duas são as principais. E à medida que a medicina evoluiu e permitiu que esses pacientes fossem melhor tratados dessas patologias, dessas doenças, então eles conseguem avançar, mas tendo um certo sofrimento do coração, e eles vivem mais e a insuficiência cardíaca, ela sobrevém predominantemente com a idade mais avançada. Mas pessoas mais jovens têm também, podem ter insuficiência cardíaca. Por exemplo, se tiver um infarto numa fase precoce da vida que tenha comprometido boa parte do músculo cardíaco, geralmente essa pessoa vai ter insuficiência cardíaca numa fase mais jovem. Outra situação é um outro tipo de cardiopatia, que é a cardiomiopatia hipertrófica, que ela inclusive acomete mais jovens e dá um outro tipo de insuficiência cardíaca, tá? Mas sintomas de insuficiência cardíaca também são prevalentes e acometem mais os jovens. Certo. Nesse que acomete mais os jovens, que você citou agora, além desses sintomas que você já falou, no caso seriam o cansaço, o inchaço, a falta de ar, o que a gente poderia colocar também como sintoma dessa causa nos jovens? Na cardiomiopatia hipertrófica, arritmia e síncope. Então também essas pessoas sentem palpitação ou um descompasso do coração, que é a arritmia, nesse tipo de cardiomiopatia, e a síncope, que é o desmaio. Então também vem junto, principalmente nesta forma de cardiomiopatia, que também dá sintomas de insuficiência cardíaca. Certo. E como que a cardiomiopatia e também a insuficiência, elas podem ser detectadas? Existe um exame específico para isso? Ou a pessoa realmente tem que ir várias vezes até o médico, já com essas queixas, para conseguir, de repente, que o médico possa fazer um exame específico para aquele problema? Ou num exame normal, aí que você possa medir batimento cardíaco, alguma coisa nesse sentido, você já pode perceber que o problema já existe? É como a consulta, a consulta cardiológica, ela já define muita coisa. Com uma história clínica e um exame físico, você já tem sinais de que se o paciente tem uma auscuta, né, diferente no coração, se tem sopro, tá, se ele tem um batimento diferente, se o coração está batendo no compasso certo, está descompassado. Então, você já tem informações bastante importantes a partir daí. A história do paciente, se ele vem de uma zona endêmica de chagas, chagas é uma causa de insuficiência cardíaca, ou se ele já teve infarto prévio, então essa história também enriquece a informação. Agora, tem exames, sim, que são importantes de serem feitos, e o, por exemplo, o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, eles dão informações sobre área cardíaca, congestão já do pulmão, já entrando líquido no pulmão, o exame de sangue também dá informações importantes, mas o que realmente sela o diagnóstico é o ecocardiograma. O ecocardiograma transtoráceo é um exame bem importante nesse contexto e no diagnóstico da insuficiência cardíaca, porque ele vê se o coração está dilatado, se ele está do tamanho normal, se a função está comprometida, se está bombeando de acordo, se não está bombeando de acordo, se as válvulas cardíacas foram afetadas, afetadas, então é um exame mais completo nesse sentido. Certo, tem exames bem específicos, então, para você medir tudo, na verdade, né? Sim. Há, só com certeza, qualquer problema que a pessoa tenha. Agora, uma outra situação também que eu gostaria de colocar aqui, é o motivo pelo qual surge a insuficiência cardíaca, porque a gente vê muitas, às vezes, não muitas, né, infelizmente, não muitas pessoas, mas pessoas que fazem exercícios físicos, que têm uma boa alimentação, que, de repente, tem algum problema aí no coração, seja insuficiência ou qualquer outra situação. É, o fator genético e hereditário em relação à hipertensão e à doença coronariana, eles são muito fortes, né? Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração. A gente, é claro que a gente não pode desconsiderar os fatores ambientais, né? Você tem a soma dos fatores do indivíduo, de como o mecanismo, o organismo dele trabalha internamente, junto com os fatores ambientais. Se a pessoa já, ela tem fatores individuais e ela soma os fatores ambientais, ela não pratica atividade física, ela tem uma alimentação totalmente desregrada, ela fuma, entendeu? Ela não cuida da sua glicemia e é um paciente diabético. Então, aí você realmente acumula os fatores. Então, você aumenta o risco da doença, sem dúvida. Agora, tem pessoas que não têm fatores individuais e se protegem dos fatores ambientais, que é a qualidade de vida, como que ela cuida da sua saúde. E outros que têm fatores individuais, hereditários e, na realidade, eles tentam contrapor, cuidando da sua saúde, eles acabam contrapondo um pouco a ação do fator hereditário. Não sei se você me entende, mas se eu deixar ao bel prazer e já tiver predisposição e eu também não cuidar da minha saúde, aí eu potencializo o problema. E aonde, como as principais causas da insuficiência cardíaca é a hipertensão e a doença coronariana, então, claro que a gente tem como prevenir isso. Então, cuidando bem da hipertensão, tá? E com uma dieta adequada e, se necessário, medicações, evitando o risco de infarto, também tem relação com colesterol, com alimentação, com atividade física, e, consequentemente, se eu não tiver a progressão dessas doenças, eu também evito a consequência disso, que é a insuficiência cardíaca. Então, claro que o condicionamento físico, o exercício, parar de fumar, controlar a glicemia, controlar colesterol, reduzir estresse, cuidar de uma vida de uma forma saudável, eu faço com que, da minha parte, eu me proteja mais de um risco de doença maior. Se ela existir, ela existirá de uma forma mais atenuada. Entendi. Então, nós podemos dizer que a pessoa que realmente não cuida da sua saúde, tem todos esses fatores, né, que só vão somando, 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 a pessoa vira realmente uma bomba relógio. A qualquer momento, ela pode ser sorteada com um problema cardíaco. Exatamente, exatamente isso. Se você já tem fatores individuais que estão fora do controle, inclusive da medicina, até o momento, e você ainda deixa, porque os fatores individuais que eu digo é a genética e o fator hereditário. Hoje, nós temos, na parte de biologia molecular e de engenharia genética, tem se desenvolvido muitas coisas sobre isso, mas ainda nós não atuamos nessa parte. E se eu deixo, se eu tenho isto, né, que já nasci com determinadas alterações do metabolismo intrínseco, e eu ainda deixo ao meu prazer, é uma bomba relógio, sem dúvida alguma. Tá certo. Adorei conversar contigo mais uma vez, doutora Ana Camarosano, que está aqui com a gente, cardiologista. E as pessoas podem fazer contato também contigo, né? Existe um e-mail para as pessoas, de repente, conversarem contigo ou saberem um pouquinho mais sobre a insuficiência cardíaca? Existe. Então, o e-mail é direto a.camarosano.com.br, tá? Ou então pelo telefone 3079-9717. Tá certo. Muito obrigada, doutora, mais uma vez.